E em Presidente Prudente, o Detran fez a prensagem de dezenas de carros que lotavam o pátio da Prefeitura. Essa é mais uma etapa da desativação da área que deve ser concluída em fevereiro do ano que vem. Os 89 carros que estavam em frente ao pátio da Prefeitura de Presidente Prudente viraram esse amontoado de lata. Os veículos já haviam passado pela descontaminação e esperavam a compactação para agora serem encaminhados à reciclagem. Essa é uma parte do trabalho de desocupação do pátio, que recebe também veículos das polícias civil e federal e de apreensões da SEMAV, a Secretaria Municipal de Assuntos Viários. São cerca de 1.800 veículos atualmente no local. O serviço de prensagem foi feito ainda no pátio regionalizado do Detran. 17 veículos, entre carros e motos, ficaram assim. Outros 30 ainda devem passar pela prensa.